Nesse vídeo, vamos continuar a discussão sobre bombas, agora com um detalhamento um pouco maior sobre bombas centrífugas. Nesse vídeo, a gente vai ver os principais componentes de uma bomba centrífuga, o princípio de funcionamento, discutiremos sobre a escorva da bomba e vamos finalizar o vídeo com uma explicação teórica sobre cavitação. Os cálculos envolvendo cavitação serão vistos em outro vídeo. Uma bomba centrífuga, na sua forma mais simples, consiste de uma carcaça. Então, a gente tem aqui uma carcaça, que é o corpo da bomba, que é onde vai abrigar todos os componentes internos da bomba. É nela que a gente encontra um bocal de sucção, que é onde vai entrar o líquido na bomba, e um bocal de descarga ou de recalque, que é onde vai sair o líquido da bomba. A gente também vai encontrar um rotor, que vai girar dentro da carcaça, e também vamos encontrar a voluta ou caracol. Nessa imagem aqui, é mais fácil entender o detalhe construtivo da voluta. O princípio de funcionamento de uma bomba centrífuga é baseado na conversão de energia cinética e energia de pressão. Aqui a gente tem a imagem frontal de uma bomba com um corte, um corte transversal, e aqui a gente tem a imagem da mesma bomba, só que é uma imagem lateral. Aqui a gente tem o rotor e a entrada de líquido se dá de A até B. Quando o rotor gira em alta velocidade, é criada uma zona de baixa pressão bem aqui no centro do rotor, na zona B, que a gente vai chamar de zona B. Essa baixa pressão no centro do rotor, representada também aqui pela letra B, vai criar uma zona de alta pressão na entrada da bomba. Então, o líquido vai entrar na bomba, vai chegar até o rotor, e através da força centrífuga, o líquido é direcionado até a periferia do rotor, ganhando velocidade, ou seja, ganhando energia cinética, que é aqui nessa zona C, zona D. O líquido, então, vai percorrer a voluta. O líquido vai sair da periferia aqui, no início da voluta, e ele vai percorrer todo esse volume. Em razão do aumento da área da voluta, o líquido perde velocidade e ganha energia de pressão, e por isso ele consegue sair da bomba até o ponto de descarga. A escorva nada mais é que a remoção de ar de dentro da bomba para permitir o funcionamento da bomba. Quando encontramos ar no interior da bomba, não é possível criar essa redução de pressão que permitiria a entrada do líquido na bomba. Então, o rotor vai girar, mas o líquido não vai entrar na bomba. E para entender por que isso ocorre, basta a gente pensar na hidrostática. Se a gente tomar como exemplo a água como líquido a ser bombeado, uma coluna de ar imprime menor pressão que uma coluna de água. Vamos lembrar que a gente tem a equação em que a pressão é uma relação da densidade, da gravidade e da altura de coluna de líquido, ou de ar. Então, a pressão exercida pelo rotor no ar, ela não vai ser suficiente para expulsar o ar da bomba e iniciar o movimento da água em direção ao rotor. E com isso, a bomba não entra em funcionamento. Por conta dessa problemática, é que algumas empresas passaram a produzir modelos de bombas chamados autoescorvantes. Essas bombas possuem bocal de sucção acima do centro do rotor, o que possibilita a manutenção de líquido no interior da bomba, mesmo quando a bomba não está funcionando, mesmo quando ela está desligada. Então, o líquido é capaz de vencer a presença do ar na tubulação e a bomba inicia o seu funcionamento. Ao final, a gente vai ter líquido retido dentro da bomba e, por conta disso, quando o rotor volta a funcionar, o líquido que está retido aqui já é suficiente para iniciar o funcionamento da bomba. Para finalizar o vídeo, vamos entender o que é a cavitação e por que ela deve ser evitada. A cavitação é o termo que se dá para um fenômeno que ocorre dentro da bomba, em algumas condições específicas de temperatura e de pressão. A cavitação é tão importante que existe uma seção de cálculos específicos da condição de sucção que indicam a probabilidade de ocorrer ou não a cavitação. Vamos lembrar que, quando o rotor está girando, no centro do rotor se forma uma região de baixa pressão. E o líquido, quando é sucionado até essa região, ele vai ser depois direcionado para a periferia do rotor, onde a gente viu que há um aumento de pressão no líquido. Acontece que, dependendo da temperatura do líquido e também das condições de sucção, se forem inadequadas, quando a pressão no centro do rotor for menor que a pressão de vapor do líquido que se bombeia, vai haver formação de bolhas de vapor. Então, uma parcela desse líquido vai vaporizar e essas bolhas, ao se deslocarem para as regiões de pressões maiores, vão sofrer colapso. E esse colapso não vai ser um caso isolado. E podem ocorrer em centenas de bolhas, aproximadamente, no mesmo ponto. E isso acaba deteriorando a estrutura do equipamento. Como a gente tem a relação da pressão de vapor, a gente, tranquilamente, pode associar com a temperatura do líquido. Então, quanto maior for a temperatura do líquido, maior vai ser a pressão de vapor. Portanto, maior vai ser a chance de ocorrer a cavitação, já que maior tenderá a ser a diferença entre a pressão de vapor do líquido e a pressão reduzida gerada no centro do rotor. Aqui, nessa imagem, ilustra bem a formação das bolhas e o colapso dessas bolhas na estrutura do impelidor da bomba. A implosão das bolhas pode trazer consequências severas para o equipamento. Aqui, a gente tem duas imagens que ilustram bem isso. Os danos causados nos rotores. As implosões produzem muito ruído, como se a bomba estivesse bombeando junto com o líquido pequenas bolas de gude. E isso causa um ruído excessivo. Esse fenômeno, além do aumento de vibração, que pode ser prejudicial para a estrutura do equipamento também, altera a performance de bombeamento. E isso acaba sendo observado por oscilação do manômetro. Aqui, a gente tem a representação de uma curva característica de altura manométrica em função da vazão, em que a gente observa um desvio do comportamento em razão da cavitação. Então, aqui, a curva perde o seu comportamento e passa a ter um novo comportamento por conta da cavitação. E aqui, a gente fecha a parte 2 da aula.